O presidente Jair Bolsonaro ganhou a eleição das mesas do Congresso, mas não levou. E por quê? Eu vou recorrer a dois números do orçamento de 2020 para explicar isso. Juntando as emendas individuais e de bancada com os fundos eleitoral e partidário, os parlamentares dispuseram de R$ 18,4 bilhões. É um pouco menos do que toda a União, todos os ministérios da República, tirando as empresas estatais, dispõem para investir. Ou seja, R$ 19,5 bilhões. A diferença é que o investimento dos parlamentares, ou seja, o dinheiro das emendas que eles mandam para obras e compras em suas bases eleitorais, ninguém pode cortar. Ou seja, o sistema é presidencialista, mas são os parlamentares que governam, porque eles têm a execução orçamentária garantida e nem mesmo respondem pelos gastos. É esta ilha da fantasia num país despedaçado pela pandemia que explica a eleição das mesas do Congresso. Deputados e senadores não receberam esse dinheiro da noite para o dia. A cada impeachment, ou mesmo a cada ameaça de impeachment que o Brasil vive há mais de duas décadas, eles foram arrancando um pouco mais do Executivo. Primeiro criaram as emendas individuais, depois a execução dessas emendas se tornou obrigatória. Depois vieram as emendas de bancada, outro monte de dinheiro, e também se tornou obrigatório cumpri-las. Depois vieram as emendas de comissões do orçamento, e por fim inventaram uma emenda de relator, pediram a bacatela de 30 bilhões de reais. Tudo isso aconteceu antes da pandemia, e aí quando o vírus chegou, a fartura foi ainda maior. O Congresso deu uma licença para o governo gastar. Com o orçamento de guerra, como foi chamado, já se gastaram 524 bilhões. E o presidente da República, para engordar sua base no Congresso e eleger seus aliados para as mesas, o que fez? Inventou um quinto tipo de emenda, que passaram a chamar de emenda extra-orçamentária. É uma emenda que não consta oficialmente da execução orçamentária, mas o governo registra numa planilha informal, como o dinheiro dos deputados e senadores quando envia para estados e municípios. E aí foi uma festa. Teve parlamentar, por exemplo, indicando como fornecedoras de medicamentos, distribuidoras que também vendem notas fiscais. Augusto Fedeix. Agora, em janeiro, quando a pandemia havia recrudecido e a recomendação era ficar em casa, o que aconteceu com a execução das emendas parlamentares de um ministério como o Turismo? Cresceu 372%. E onde vai parar tanto dinheiro? Bem, teve aquele caso do senador que passou para a história dos vexames nacionais, porque ele teve que se acocorar para os policiais descobrirem onde tinha ido parar suas emendas parlamentares. Foi esse esquema que a eleição das mesas do Congresso consagrou. O presidente Jair Bolsonaro vai pagar cada vez mais caro para permanecer no poder. E o país, então, nem se fala. Mas talvez já tenha chegado a hora de se perguntar, com um esquema desses no Congresso, quem entrar no seu lugar vai poder fazer exatamente o quê? Obrigado. Música Música